Neste ano, mais do que tecnologia nos produtos, a Boa Safra, empresa líder na produção de sementes de soja no Brasil, inovou ao transportar os visitantes do Parque Tecnológico Ivaldo Sense, no Distrito Federal, diretamente para o campo. Isso foi possível graças ao Boa Safra Experience, uma sala de imersão que proporciona uma experiência única, em 360 graus, que estimula visão, olfato e tato. Somos a semente no processo de evolução do ser humano. Temos o dever de enfrentar o maior desafio do nosso tempo, alimentar toda a população. Esse desafio é o que move cada um de nós na Boa Safra. Eu achei bem legal, confesso que eu nem estava esperando uma experiência tão imersiva por estar numa feira assim, eu falei, cara, deve ser um filminho e tal, mas foi bem legal a parte da chuva, o vento, eu não estava esperando por isso, foi bem legal mesmo. Na avaliação de Murilo, o stand é um dos mais completos do evento. Eu já conheci a Boa Safra, eu sou engenheiro agrônomo, então já faz um bom tempo que eu conheço as sementes, a qualidade, a fama que ela tem no mercado. E achei bacana o stand, não só pela experiência, que é bem imersiva, mas pela quantidade de produtor que passa por aqui, a quantidade de vendedor também. Então é bacana para fazer um networking, um stand bem, bem completo. Foi uma experiência que eu não vi em outras feiras em que eu participei. Realmente foi uma experiência que deu para ver todos os sentidos, então que teve sim esse cuidado, principalmente do time de marketing, da gente ter esses sentidos. Até choveu chuva na gente, foi ótimo, deu aquela refrescadinha. Segundo o CEO da marca, Marino Coupo, um dos principais objetivos da ação foi transmitir ao público a essência da empresa, inovação e tecnologia. De 2021 para 2022, a Boa Safra registrou um aumento de 70% na venda de sementes tratadas. Atualmente, a empresa conta com 270 produtores parceiros. Até o fim do ano, a expectativa, de acordo com o Coupo, é chegar a 300 produtores integrados. Estamos investindo, nós somos uma empresa brasileira de capital nacional, mas que acredita muito no potencial agrícola do Brasil. O Brasil é o grande celeiro do mundo, tem uma área muito grande de crescimento, um baita potencial. Hoje é o agro que carrega o PIB do Brasil e a gente está muito feliz em anunciar esses investimentos.